Música Tapera TV, o seu canal de informação na web na cidade de São Terezinha Onde o povão participou com a presença do candidato Robson a deputado federal Aqui na cidade de São Terezinha e acompanhando a comitiva do deputado Robson Está ele e nosso grande amigo, colega de profissão da Vale FM Naldo, fala pra gente Naldo Esse seu apoio a Robson e também a sua presença Terezinha Juntamente com essa comitiva do PT fazendo essa festa bonita para esse povo Olha, em primeiro lugar, agradecer o carinho de todos vocês da Tapera TV Robson Almeida é um nome muito forte para deputado federal A gente está junto com ele, com o apoio do vereador Julival, do amigo Diquinho E estamos aí junto com o Robson Almeida Temos rodado várias cidades da Bahia junto nesse apoio ao candidato federal Robson Almeida Aqui nessa tarde de sábado em São Terezinha foi mais um momento Um momento onde ele veio à cidade, assumiu o seu compromisso Depois que tiver a possibilidade de ser eleito, de estar junto com a cidade, de estar junto com a população O Almeida é o ex-secretário de comunicação do estado Esteve junto com o governador Jacques Wagner durante pouco mais de sete anos Foi também coordenador do programa Pacto pela Vida Então é um nome que vem despontando com muita força no cenário baiano E a gente, junto com ele aqui no Vale do Zequiriçá, no Recôncavo Baiano E também junto com o vereador Julival e com o amigo Diquinho aqui na cidade de São Terezinha É mais um nome, mais um reforço para o nosso município, São Terezinha, para o município do Vale Se desenvolver com o Robson Almeida sendo deputado federal É importante, é importante Olha, a gente não consegue viver sem a política A política, ela promove as transformações Então, se a gente observar, nos últimos anos houve muitas mudanças Na Bahia não foi diferente O Robson Almeida, através da paz da comunicação, através da coordenação do Pacto pela Vida Então ele teve também essa contribuição, ele deu também a sua parcela de contribuição Então, em virtude disso, ele veio para os baianos pedir o voto de confiança Pediu o apoio dos baianos E claro, junto com os candidatos também do prefeito Ailton Afonso Florencio, Rosenberg Pinto O nosso deputado federal, Zé Neto, junto com o vereador Julival Claro, é Uniforças, o grupo unido, Uniforças em benefício do povo de São Terezinha O que você agradece para esse momento de hoje na aula? Olha, em primeiro lugar, Deus, né? E agradecer também a população de São Terezinha Que atendeu o nosso convite, que atendeu o nosso chamado Um momento até muito complicado para se promover uma carreata Para se promover uma reunião Pelo fato de estarmos no sábado à tarde Como eu falava, dois eventos culturais e tradicionais na região Como é a questão da feira tradicional, feira de Castro Alves A tradicional feira de Castro Alves Mas mesmo assim, a comunidade de São Terezinha Recebeu o convite do Robson Almeida Recebeu o convite do prefeito Ailton Do vereador Julival, do amigo de Quinho E veio, veio prestigiar esse momento Veio participar e foi um momento muito especial, muito bacana Muito obrigado, Alves, pela sua entrevista na Tapeira TV Um abraço a toda a direção da Vale FM Um abraço para você, Crisvin, amigos de longas datas O Ivan também, parabenizar o trabalho de vocês Tenho acompanhado sempre da internet A gente tem aproveitado também para utilizar algumas informações Aqui de Santa Terezinha, de cidades vizinhas E estamos sempre à disposição E estamos juntos lá na Rádio Vale FM Sempre que precisar, estamos aí à disposição Um forte abraço a todos Um abraço a todos da Tapeira TV Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos